Hello, turma! Tudo beleza? Vamos continuar com o nosso microcurso aqui de Web 101, que é uma introdução geral, meio que superficial também, dadas as nossas circunstâncias, sobre o que é a web. Beleza, antes da gente avançar, eu queria mostrar para vocês aqui o Pretia, que ele é uma extensão, ele é uma ferramenta, na verdade, que ajuda a deixar o código mais bonitinho, mais organizado. Então, todas as linguagens, a gente acaba utilizando ele, mas ele é uma ferramenta que a gente ativa na IDE. Acredito que todos vocês estão utilizando o VS Code. Então, basta você vir aqui nas extensões e localizar o Pretia, como está aqui, vejam só. E aqui de vocês vai ter o botão Install, usando em inglês aqui, Install. Então, ele é um formatador de código, como ele está falando aqui, o Code Format, que ele ajuda você a manter um padrão, um padrão de estilização do seu código, do ponto de vista mesmo visual. Beleza? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui na nossa página da semana passada, vou até abrir ela aqui logo, vocês lembram que a gente também está utilizando a extensão Live Server, não é isso? A Live Server ajuda a gente a ficar com a página aberta em tempo real e, à medida que a gente for alterando o código, ele vai atualizando a página automaticamente para a gente. Para que serve o Pretia? Por exemplo, você vê que está tudo bonitinho aqui, organizado, mas se eu estiver com preguiça e deixar as paradas meio desorganizadas, veja só o que vai acontecer. Veja só, esse meta aqui está meio fora do lugar, você não entende a hierarquia das coisas. Ao pressionar aqui, Command S, Ctrl S para salvar, ele já organiza tudo assim para a gente, né? Eu salvo aqui, já organizou, de uma vez só, ele já sai organizando tudo para a gente. Então, se o header está dentro do HTML, ele tem que estar com essa indetação aqui à direita, com alguns, deu aqui acho que dois, né? E fica maravilhoso, perfeito? Então, fica essa dica aí para o começo do nosso vídeo. Avançando no nosso curso aqui de web, hoje a gente vai falar um pouquinho, mais um pouco, né? Sobre HTML, talvez a gente não fale tanto de CSS hoje. Vamos falar aqui nesse primeiro vídeo sobre algumas meta-informações que a gente pode colocar na nossa página, que são bastante relevantes. E no segundo vídeo dessa semana, nós vamos falar, introduzir um pouquinho sobre JavaScript, né? Do ponto de vista de web, né? Da web API, ou seja, como utilizar JavaScript para conversar com o nosso documento HTML. Beleza? Beleza, né? Ah, o primeiro, a gente, eu acho que até falei para vocês na semana passada, quando você abre uma página HTML, deixa eu abrir ela aqui, ó, OpenWave Live Server, ele vai startar aqui o servidor para a gente, já vai abrir a nossa página. Essa foi a página que fizemos na aula passada, que deu uma introduzida geral aí, muito boa em dois vídeos sobre a web, né? Então, uma das coisas que a gente fez na aula passada foi mudar o título da nossa página. Então, essa é uma meta-informação, ou seja, é algo que não é o conteúdo, que não é o corpo. Mas ele tem uma tag específica para isso, é a tag title aqui, vocês já viram, a gente modificou na aula passada. Então, esse títulozinho aqui das abas, né? Das páginas que vocês vão desenvolver, sempre é bom você botar o título certinho, né? Então, eu vou aqui, ó, ByRS, só para ver, ó, lá em cima mudou. ByRS, então, eu poderia botar, não sei se ele aceita o arrobo aqui, ByRogério410, então, sempre é bom, deixa assim. Então, é sempre bom você botar o title certinho. Então, não tem dificuldade, é uma tag normal, uma tag HTML normal. Beleza? As tags meta. E vocês viram que esse template nosso aqui, que o VS Code já deu para a gente prontinho, tem algumas tags meta que já vieram aqui, e a gente não sabe exatamente o que elas significam, mas, enfim, tudo que está dentro aqui do head, ele não faz parte do corpo, do ponto de vista do que os usuários vão ver na página, né? Mas são informações relevantes. Como eu disse para vocês, você vai sempre, né, quando estiver programando, você vai botar Learning Web, Aprendendo Web, sempre que você estiver estudando, você vai estar com esse site aqui aberto, que ele tem tudo o que a gente precisa, tá? Então, vamos, deixa eu localizar essa seção aí que nós estamos falando, sobre as possibilidades, até aqui, as possibilidades que a gente pode colocar dentro do meta. O primeiro meta que vem em toda página é esse meta charset. Esse meta charset, ele significa o conjunto de caracteres que vão estar disponíveis, né? Então, não tem o que discutir. Sempre você vai deixar o TF8, que é o conjunto de caracteres que tem maior compatibilidade, né, com os navegadores, com os editores de texto. A gente não vai ter problema. Ah, outra coisa que a gente pode fazer antes aqui é modificar aqui a linguagem da nossa página. Isso é uma informação para o navegador, né? E para o Google, quando ele fizer buscas também, por exemplo. Aqui a gente está indicando que a nossa página está em inglês, né? Então, a gente tem que procurar como é que eu boto o código aqui em português aqui nessa Leng. Ele dá até o link aqui para a gente. Deixa eu abrir. Pode abrir. E a gente pode localizar aqui como é que bota português, né, do Brasil, né, o PT-BR, como é que a gente bota. Então, ele tem todas as regras aqui, como é que formata tudo isso. Você não vai precisar sair pesquisando tudo isso aqui. Ele está só explicando que isso tudo foi padronizado, né? Mas você só pesquisa aqui no Google, Leng PT-BR, muito provavelmente é PT-BR. E se você estiver trabalhando para uma outra empresa, sei lá, de um outro país, você pode usar o idioma de lá, PT-BR. Beleza? E aqui já vai ficar o idioma certinho, o nosso idioma português. Essa página está em português do ponto de vista mesmo do navegador. Uma meta informação confirmando isso. Essa é uma página em português e vai ajudar até eventuais tradutores, leitores de tela, essas coisas. Tá bom? Além disso, a gente pode botar outras informações meta ali. Então, chat set, já falei para vocês. A gente pode colocar o title, já mostrei também para vocês. Beleza? Vamos ver o que a gente pode colocar. Ah, beleza. A gente pode criar uma série de tags de informações meta à vontade, né? Você bota o nome que você desejar. Então, você pode botar o autor, né? E botar o conteúdo lá certinho e a description de sua página. E isso vai ficar como meta informação para outra pessoa. Então, meta. Beleza. O meta está aqui. As tags que não vão ter conteúdo entre elas. Elas vão ter apenas propriedades. Você abre e fecha nela mesmo. Certo? Então, meta autor e aí o conteúdo dela vai ser Rogério Silva. Outra coisa que você pode botar é outra meta que você pode colocar. Meta. Qual é o nome da propriedade, né? Meta que é a description. E o content é página web 01 course by IRS pro Rogério Silva. Beleza? Então, são coisas que não vão aparecer mas que são bastante relevantes e, à medida que vocês forem ficando mais profissionais no desenvolvimento web nas empresas ou na sua empresa. Você vai vendo que isso também é importante, tá? Eu acho que essas são as coisas mais importantes. Tem mais coisas que podem ser feitas, né? É. Além disso. Favicon, né? Favicon, né? Esse Favicon é esse ícone que aparece aqui na aba também. Então, quando vocês também, enfim. Quando vocês forem trabalhar a empresa de vocês muito provavelmente vai ter um ícone ou então o software vai ter um ícone, né? Um logo alguma coisa que você vai identificar a sua aplicação. Se você não colocar ele vai botar esse padrão aqui cada navegador vai botar o seu, tá? Então a gente pode vir aqui veja só como é que a gente vai fazer, né? Eu quero botar esse Favico, né? Esse Favico. Então eu boto link o mesmo link que eu usei lá para o CSS só que dessa vez é um Favico, né? E aí ele vai procurar esse Favico aqui na raiz do nosso projeto Favico.ico Se eu rodar aqui enfim não preciso rodar mas não vai dar certo porque eu não botei nenhum ícone lá Então deixa eu botar aqui o Web Econ .ico né? Deixa eu localizar aqui uma imagem para a gente utilizar como tinha até um site ali, né? Para a gente escolher um Esse aqui tá legal, né? Deixa eu ver se ele deixa baixar ele como .ico salvar abrir uma nova guia Deixa eu botar aqui em todas para a gente colocar ícone svg.ico nesse site É bom eu acho que ele aceita outras outras terminações mas é melhor usar aqui vamos copiar aqui vamos botar isso do WhatsApp né? ver se dá certo o WhatsApp ver se ele deixa eu baixar esse site não conheço o site aqui ele tá prometendo que baixa de graça eu quero .ico um pequenininho mesmo de 32 pixels isso download se ele é precisar e querer que a gente se autentique algo do tipo thank you for downloading vai baixar não vai baixar baixou tá aqui maravilha, né? baixou aqui pra gente eu vou pegar esse ícone e botar lá na nossa página e verificar se dá certo a gente utilizar ele tá aqui arrastar para cá e vou soltar ele aqui você pode fazer o mesmo pode copiar e colar também dar um rename nele e botar só favicon.ico favicon.ico aparentemente vai dar certo já vai dar certo ou não vai dar certo deixa eu dar uma olhada aqui o que vai acontecer já deu certo eu tive que fazer um reload aqui um shift f5 um command shift r enfim eu carreguei a página novamente porque esse ícone ele não carrega direto toda vez mas vejam só enfim pra você mudar o ícone da sua página simplesmente você adiciona dentro do meta um link quando você começar a digitar o link ele já vai aparecer as opções igual a gente fez então link favicon já vai aparecer o template certinho basta você adequar o nome certinho você procura o favicon da sua empresa do seu software e já vai ficar bacaninha o nosso ficou aqui com esse whatsapp tá ótimo beleza link css a gente já viu tá aqui como que a gente bota e o próximo item que a gente vai falar aqui é sobre script sobre script que é outro item que a gente pode colocar aqui no nosso na nossa página e o que é esse script esse script é você carregar um código de uma linguagem de programação no nosso caso aqui é javascript a linguagem de programação da web é javascript por meio de um arquivo que vai estar também disponível por aí por aqui no nosso projeto beleza deixa eu ver se tá aqui tá tudo ok eu vou continuar nessa mesma página então você bota aqui script e no src você indica o nome do arquivo e aí eu vou botar aqui é código não código não deixa eu ver como é que eu boto comportamento comportamento ponto js esse js é de javascript e ele vai tentar localizar esse js assim que a página for carregada outra coisa que eu vou mostrar pra vocês é pra aproveitar esses três minutos que eu vou falar de javascript só na próxima aula navegador que nós estamos utilizando aqui é o google chrome que muito provavelmente é o mesmo que você tá utilizando e ele assim como os demais eles tem ferramentas para os desenvolvedores né então eu vou aqui no inspecionar tá vendo aqui inspecionar e ele vai abrir aqui uma aba com informações que eu posso conversar aqui com o meu com a minha página web vejam só de cara já apareceu aqui em cima o html vejam só e à medida que eu vou passando ele vai marcando então esse aqui é um h2 esse é bastante útil pra você quer copiar uma coisa de uma página achou muito interessante quer fazer parecido você abre o inspecionado do seu chrome e dá uma olhada poxa como é que o cara fez essa lista ele utilizou uma ul na ul botou os li's então a gente consegue fazer isso de qualquer página e aqui embaixo você vê o código css de tudo né tudo certinho e você pode inclusive mudar por exemplo os nossos h2 estão com 30 pixels eu posso aumentar ele ele aumenta em tempo real aqui olha que legal isso né então eu faço posso fazer ajustes do jeito que eu desejar e eu posso eu tenho acesso até aos valores aqui das propriedades em alguns casos beleza então essa é a ferramenta só fechar aqui de novo pra você chegar nela botão direito inspecionar isso aqui no google chrome outra coisa que eu queria mostrar pra vocês na verdade que eu vim aqui mostrar pra vocês é a gente referenciou aqui umas coisas e eu venho aqui em network que significa rede que ele vai mostrar pra mim as coisas enfim que foram todas carregadas aqui então veja ele carregou aqui algumas coisas aqui pra gente mas explicitamente nós temos a nossa própria página HTML que ele retornou temos o nosso favicon deu certo também o get status 200 significa que deu certo mas ele não achou o comportamento JS porque a gente referenciou lá esse comportamento só que a gente não tem ele então eu vou criar aqui agora o nosso comportamento JS comportamento ponto JS vou deixar ele vazio tá vazio e aquele erro vai desaparecer já desapareceu aqui deu 200 já encontrou 200 é ok já trouxe pra cá e pra que serve essa questão do JavaScript o JavaScript ele tem relação com a conversa com a página pra que você devida a sua página independente de um back-end geralmente via JavaScript você conversa com um back-end mas você pode fazer algumas coisas aqui no front-end uma das coisas básicas que você pode fazer só pra brincar é fazer um hellozinho desse aqui vejam só então antes de carregar a página ele carregou o nosso script e lá no nosso script fala que é pra dar um alerta deixa eu só fechar aqui fechei aqui vou dar um reload aqui de novo antes de carregar a página ele carregou o nosso script e no nosso script tinha a previsão lá pra fazer esse comportamento dar um oi um hello tá bom então na próxima no próximo vídeo nós vamos criar uma página vamos estudar um pouquinho aqui sobre formulários vamos estudar deixa eu abrir aqui vamos estudar sobre formulários links formulários input e button e a gente vai usar um pouco mais de JavaScript perfeito até o próximo vídeo nossos primeiros passos com JavaScript e aí